Música Dá-lhe cano Cano, cano, cano reto Cano, cano, cano reto Sonos cano, sonos cano Cano, 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 cano Cano, 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 cano Cano, cano, cano Peço o rap do cano É o cano, velho Vai dizer que não tem cano ali Moleque louco Música 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 Amacho Getão! Sai da frente, Getão! Música 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 Ipá, aqui mesmo! Música 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 Estou com a polsa lotada aqui atrás Lima Motoboy, cara Você é louco? Vamos lá, 15 para o meio dia Vamos lá Santinha, tudo corre para a pista de direita, não é Santaiara? Eita, lasqueira Você é na ponta do nariz Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá Vamos lá Concentração total, Piazza Concentração total Conversar, destrair a cabeça A gente tem que concentrar para fazer um vídeo legal Vamos ver se mantém esse tempinho quente aí para o final de semana Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a tira não parece que ele passa correndo, velho. Tem caminhão entrando, caminhão saindo, carro pequeno entrando, carro pequeno saindo. Aqui é uma área tensa para você pensar em acelerar em um acesso. Tira a mão, fica de olho, dedinho próximo da buzina. Argentina passando, é argentino, argentino. Cuidado, porque esse trechinho é perigoso. Desce uma carreta de lá, essa ali tem que desviar, o outro tem um acesso legal, entendeu? Tem que cuidar desses cruzamentos. E aí E aí E aí E aí E aí Se bater vai dar merda. É muito caminhão por metro quadrado aqui, velho. Contorno, se eu estivesse no Alonde. Estão tudo trabalhando, velho. Tem que ter ninguém passeando ali, não. Tensão total na frente, velho. E aí Tensão total na frente, velho. 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 Porra Caio, carrega uma moto e se enfia na frente A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Mato Gris está muito em alta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Valeu Piazadinha, até o próximo vídeo e fui!